Eu cresci, cresci! Ei! Tá com o Nicole agora! Oi, gente! Olha que engraçado! Eu acho que agora eu tô ficando velhinho! Gente! Olha! Olha! Eu virei um bebezinho! Ih! Tem um menino pulando em mim! Tem um menino pulando em mim! É muito bebezão! É porque eu sou bebê, bebê! Você não tá vendo que eu tenho um chucalho? Vou balançar o meu chucalho! Vou balançar o meu chucalho! Cheque, cheque, cheque! Cheque, cheque! Olha! Eu cresci! Você é um bebezão! Eu sou uma criança já! Ô, Niki, você não é mais bebezinha, não? Não! Eu já tô grande e eu tenho um pop-it! E você tá indo pra escola, né? Sim! Eu já vou pra escola! Você não vai? Eu acho que hoje nós estamos no jogo de crescer! Você começa sendo bebezinho, aí depois vira criança, adulto e depois velhinho! Compra mais boniquedas, Lokes! Ah, eu tenho um chucalho! Eu balanço o meu chucalho! Cheque, cheque, cheque! Cheque, cheque, cheque! Compra outros! Tem mais legais! Pode comprar outro brinquedinho? Sim! Pode! Olha! Eu vou comprar uma chupetinha! 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 Eu que tenho uma chupeta! Ai, minha chupeta! Eu vou comprar uma chupetinha agora! Chupetinha! Comprei de... Vou comprar de Robux aqui! Comprei! Olha! Comprei a chupetinha! Agora eu vou chupar a chupetinha! Sabe o que eu vou ter agora, Lokes? O que é um unicórnio? Ai, meu unicórnio, Lokes! Para de Cisip! Você já tá grande pra minha chupeta, Lokes! Eu já tô... Eu tenho um unicórnio! Você tem só uma chupeta! Eu nem queria mesmo... Ô, Nick! É porque eu tenho chupetinha! A chupetinha só pode quando é... Não! Você tá muito grande pra ir! Só pode quando é pequenininho! Eu já tô grande, né? Você tem que crescer agora! Ah, vou crescer então! Eu vou comprar... Um unicórnio! Olha! Eu cresci! 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 Ei! Tá com unicórnio agora! Agora eu não sou mais criancinha, não! Agora eu sou grande, não sou mais bebê, não! Agora eu sou criancinha! Tá vendo que agora eu sou criancinha? Mas você ainda não tem mochila! Mas ainda vai pra escola! Como que faz pra comprar mochilinha? Me ensina, Nick, a ganhar mochilinha! Tem que ir pra escola! Escola? Isso! Aonde que é a escola? Cadê? Não sei! É! Acho que você tem que ficar maior ainda! Tem que ficar maior? Tá bom! Eu vou ficar muito maior, 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 maior Pra poder ganhar mochilinha! Ai, agora eu vou comprar um outro brinquedinho! Vai comprar o que agora? Eu vou comprar... Um patinho pra eu brincar! Patinho? Patinho de borracha? Olha o que eu ganhei! A mochila! A minha mochilinha! Tá vendo que eu ganhei a mochila? Agora eu tenho que ir pra escola! Nossa, você tem que ir pra escola! Enquanto eu tenho que ficar em casa ainda! Eu vou comprar uma mochila infinita! Tá, comprei! Agora eu vou pra escola! Cadê a escola? Eu acho que hoje não tem aula, Vi! Não tem escola! Aí, agora... É como comprar um ovo! Um ovinho! Ajuda a ganhar mais! Tem um ovinho baratinho e tem um ovinho caro de Robux! Comprar ovo! Primeiro eu vou comprar o caro baratinho! Comprei o baratinho! Aí veio uma Fox! Fox! Agora eu vou comprar um de Robux! Muito caro! Eu não posso comprar agora! Vamos ver o que vai vir dentro! Vamos ver! Vai! Pá, 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 pá! Pá, pá! Olha! Que doido! Veio o Godly! Deixa eu ver! Cadê? Sim! Olha! Olha que bonito, gente, ele! Ele é verde! Ele é verde! Tá vendo? Todo mundo tá vendo? Tá vendo ele ali? Agora você vai ficar bem grande! Vocês estão vendo ele ali, gente? Vai virar um adulto! Bonitão, né? É meu! É meu! E eu não vou deixar ninguém brincar com ele! Me dá pra mim, Rockies! Deixa eu ver! Tá bom! Ei! Eu vou deixar pra você ver... Quanto? Sua manha! Sua manha! Sua manha? Ah, mas eu quero ver agora! Tá bom! Tá bom! Pode ver! Aí! Pode pegar emprestado? Não! Presto não! Não! Não, por um dia! E tem um colher também! Não, porque quem pega emprestado e não devolve, eu sei que você não vai devolver! Oi, gente! É meu aniversário! E você sabe o que minha mamãe me deu de presente? O celular! Virou Papai Noel! Não, não deu, Rockies! Oi, gente! Olha que engraçado! Ficou velho! Eu acho que agora eu tô ficando velhinho! Vovô! Porque eu tenho barba e não é vovô, não! Vovô, quanto tempo! Não, não sou vovô, não! Não sou vovô, não! Vovô! Vovô, vou arrancar essa barba! Ai, pode puxar minha barbinha! Eu tô brava agora, vem cá! Essa barba é de verdade? O que é isso? Não! O que é isso? O vovô não morte! Quem morte é bebê! Tá bom! Agora o Rockies é um bebê com barba! Não! Agora eu vou ficar muito grande, eu vou mostrar pra vocês! Eu vou comprar uma coisa muito legal! É porque quando vira vovô... Aí compra um controle... Já sei o que eu vou comprar! O que é isso? O que? Já sei! É um controle de videogame! Claro que joga, né, Nati? Não! Vovô quem joga é adolescente! Não! Vovô também joga vídeo-vídeo, videogame! Vovô não entende nada de videogame! Entendi! Entendi sim! Entendi nada! Entendi sim! Ele nem sabe chegar direito! Imagina jogar! Claro que sabe! Agora que o vovô tá forte, eu vou fazer levantamento de peso! Um! Um! Mas já! Um! Vovô, você não pode carregar tanto peso! Você tem que usar bengala! Um! Tem que usar bengala, vovô! E o vovô já já vai ir pra nova ilha! Sabia? Ah, já! Tem uma ilha bem aqui do lado, azul! E eu vou ir na nova ilha! Ó, gente! Olha o que tem aqui! É uma ilha do sanduíche! E é do sanduíche! Eu quero ir nessa ilha! Cadê? Aqui do latinho! Não é pra comer tudo não, vovô! Não, não vou comer tudo não! Porque eu quero ir no sanduíche! Guarda pra gente! E depois o vovô quer ir nessa ilha azul! É roxa! Parece que é do cemitério! Cemitério? Aham! Aham! Você vai pro cemitério! Vamos ver o que tem lá! Vamos ver, vamos! Vamos! Eu vou ir agora pra ilha do cemitério! Porque eu virei um vovô corajoso! E agora vou entrar! Vamos lá! Entra no cemitério! Vai! Entra! Tu tá muito gigante! Não consegue entrar! Não foi! Não foi não, gente! Não foi! Não está na sua hora de ir! Não gostei não! Não gostei! Eu vou comprar uma coisa mais forte então pra eu ir lá! O quê? O quê? Fica só olhando! Eu vou comprar uma arminha de água! De água! Água? O que é? Tô nem a ver! Vou jogar a arminha de água em você! Splash! Splash! Para! Splash! 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 Oh, Nath! Nath! Está chegando lá para os meus olhos! Eu vou te pegar! Você agora está usando uma corrente, Nath! Ih! Olha a corrente dela! Eu estou com barba! Que risco de vovô! A Niki agora está com barba! Que risco de vovô! Que risco de vovô! Arroga a barba dela! Niki vovô! Vovô! Nath! Pode me contar uma história! Ô, Niki, agora você é uma vovozinha! Mata biscoito pra mim, vovô! E aqui tem outro vovozinho! Virou vovozinho! Vocês já são tudo velho já, enquanto eu ainda sou criança! Nath, não! Você não é mais criança! Você vai ganhar barbinha também! Sou criança sim! Eu não vou ganhar barba nenhuma! Todo mundo um dia vai ganhar uma barba! Todo mundo! A sua barba já tá gigante! Ô, gente! A minha barba cresceu, gente! Eu já tinha enganado! O que é isso? Vou arrancar essa barba, Lokes! Eu tô ficando cada vez mais velhinho! Vovô, vovô, tira essa barba! A minha barbichinha está crescendo, crescendo! Tira essa barba! Vai chegar até os pés! Vamos ver o tamanho que vai ficar a minha barbichinha! Vamos ver, vamos ver, vamos! Vamos! Vai ficar maior do cabelo! Eu tô comprando um DNA pra minha barba ficar bem grande, grandona! Eita! Pega, pega, pega! Mas vai ficar careca, isso sim! Não vou, não! Não vou! Vai ficar assim! Vai ficar careca com barba! Nath, quando crescer a barbichinha em você, eu também vou ficar rindo, tá bom? Não, vai não! Vai ficar cair seus cabelos tudinhos! Vai sim, Nath! Vai ter barbichinha! Eu não vou, senão vai cair seus cabelinhos! Vai sim, Nath! E eu acho que agora eu vou entrar ali! Entre, fala pra gente o que tem! Entrei! É um c... 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 O quê? C... Cemitério! Cemitério! É um cemitério mesmo? É, tem zumbi? É! Claro que não, não é, Nath! Ah, não! Mas tem uma caveirinha! Eu tô com medo agora da caveirinha! Ai, muito escuro! Caveirinha! Cuidado da caveirinha! Vai que é esqueleto! Vai que é esqueleto, Nath! Se é caveira, é esqueleto, Nath! Não, mas é que vai no Minecraft, que te ataca! Não, não ataca não! Não ataca não, Nath! Hum, mas acho que tem zumbi aí sim! Oi, gente! O quê? Eu acho que hoje foi legal, né? Hum, hum! A gente virou criancinha, depois foi pra escola, virou e cresceu e virou velhinho com babichinha e nos divertimos muito bem! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho